O salário do pecado é a morte Todos pecaram e carecem A glória de Deus 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 Então Jesus revela as mãos Mostra as marcas do pecado E me diz Eu te perdoa Aqueles teus pecados Onde estão, foi assim que o julgamento A glória de Deus O salário do pecado é a morte 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 Eu aguardo o pecado é a morte Eu aguardo o julgamento E é o salário do pecado é a morte 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 O salário do pecado é a morte